oi vem não vem não vem não mexi deca mexi deca venha mexi deca venha mexi deca mexi deca mexi deca venha mexi deca venha mexi deca venha mexi fica ai não pega não vem pegar não pega não pega o cachorro você está bravo por que? por que você está bravo hein? vamos tirar leite, vamos tirar leite vamos tirar leite é o leite é o leite é o leite vai pra lá vai pra lá vem comer aqui vem comer com essa mãe aqui vai lá com essa mãe vai lá vim vem lá não chega por guerra vem lá já chega para a minha casa Mãe!